Por muitas vezes tentei Sozinha tudo resolveu Mas no final me cansei Faltou estratégias pra vencer Depressões queriam dominar Me trazendo um sentimento de derrota Mas quando pensei que era o meu fim Deus abriu para minhas portas Portas se abriu Eu comecei a ver que nada tinha acabado De um abismo muito escuro eu fui retirado Hoje grito para o mundo Deus me fez vencer Portas se abriu De um fracassado passei a ser vencedor O inimigo ao me ver frustrado ficou Pois em minha vida Deus fez o seu querer Escuta esse som Ver olhos de ferro sendo despedaçados Caminhos tortuosos sendo consertados E o Todo-Poderoso fazendo o seu querer Resulta esse som Resulta esse som A porta de bronze Sendo por Deus quebrada A bandeira da vitória sendo levantada E nela escrita está É tempo de vencer Portas se abriram Eu comecei a ver que nada tinha acabado De um abismo muito escuro eu fui retirado Hoje grito para o mundo Deus me fez vencer Deus me fez vencer Portas se abriu Eu tinha um fracassado passei a ser vencedor E o inimigo ao me ver frustrado ficou Pois em minha vida Deus fez o seu querer Escuta esse som Ver olhos de ferro sendo despedaçados Caminhos tortuosos sendo consertados E o Todo-Poderoso fazendo o seu querer E o Todo-Poderoso fazendo o seu querer Escuta esse som A porta de bronze Sendo por Deus quebrada A bandeira da vitória sendo levantada Tão interna escrita está É tempo de vencer É tempo de vencer É tempo de vencer Amém